Drogal, rede de farmácias pra você. Olha só que legal, gente. A nossa rede de farmácias, ela é Drogal. O senhor já sabe disso, né? Nesse momento tão delicado, a Drogal sabe quão grande é a responsabilidade perante a sociedade e gostaria de dizer que está aqui para cada um de vocês. Olha que recado lindo da Drogal, gente. Em seus 85 anos de existência, a Drogal sempre teve o mesmo propósito. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Cada medicamento é importante para cada vida que dele necessita. Por isso, a Drogal direcionou todos os seus esforços para manter suas farmácias abastecidas e operando com muita segurança para todos. Clientes, colaboradores e, seguindo a risca, todas as recomendações do Ministério da Saúde. Com pensamento coletivo, consumo consciente e cuidados redobrados, com certeza esse momento vai passar. Conte com a Drogal. Drogal, juntos cuidando de você e da sua família. É a nossa farmácia. É Drogal. Concordo plenamente com isso. Viu, Drogal? Um abraço a todos os diretores, um abraço a toda a equipe técnica, um abraço a todos os colaboradores que estão ali presentes para ajudar o próximo. Nesse momento tão importante, a farmácia é essencial. E é essencial que tenha todo esse cuidado que a Drogal sempre teve. Não é verdade? Drogal. Mais informações? 34013000. Drogal, cuidando de você. Cuidando da sua família. Cuidando da nossa família. É a nossa farmácia. É Drogal. É Drogal.